E o Hospital Regional de Itaguatinga procura voluntários diabéticos para uma pesquisa. A Liane Bittencourt tem as informações pra gente. Isso mesmo, Porta Nova, essa pesquisa é feita pela Fiocruz. O objetivo é justamente testar um medicamento que já foi aprovado em outros 18 países, que foi desenvolvido lá em Cuba, e promete ajudar na cicatrização dos pacientes que têm pé diabético, que são aqueles pés que ficam com feridas, pequenas úlceras, por conta do diabetes. E quem pode participar dessa pesquisa? Pessoas com mais de 18 anos, que tenham ou diabetes tipo 1, ou diabetes tipo 2, que tenham essa ferida no pé, que morem aqui no DF, e que tenham a disponibilidade para ir ao HRT pelo menos 3 vezes na semana. Esse tratamento deve durar cerca de 8 semanas, e vai ser feito todo aqui no HRT, que já é então um hospital especializado no tratamento do pé diabético. Esse estudo está sendo feito, como eu disse, para que a Anvisa possa aprovar esse medicamento, caso o resultado seja positivo na maioria dos pacientes. E como que as pessoas podem fazer para participar? Basta entrar em contato através de dois telefones. O primeiro é o 2017-1700, através do ramal 3423, e o segundo é o 99-870-9090. Os interessados podem ligar para esses telefones e se candidatar, e então receberão um chamado do HRT para que possam participar, Porta Nova, desse estudo clínico. Eu volto com você. Tá certo, Ariane. Muito obrigado pelas informações ao vivo.